Olá amigos, seguidores e ouvintes da Rádio Cidade, leitores do Jornal Alto Jacuí, estamos na rua Porto Alegre, aqui no bairro São Jacó, em Ibirubá, para conhecer uma fábrica caseira de panificados. Essas maravilhas que você já está vendo aqui em cima da mesa. Ao fundo da imagem, nosso amigo Ademir Camargo, né? O cara que... Surpresa essa aí! Tudo bem, Camargo? Tudo bem, André? Um abraço. E essa surpresa... Essa atividade aqui de panificados, eu queria que você contasse para nós como surge isso aí na tua vida. Tudo bem? Olha, André, me pegou meio de surpresa, sabe? Você é nosso cliente, né? Faz tempo. E, olha, começou com a Dona Ana. Na verdade, nós temos que perguntar para... Vamos chegar aqui. A Dona Ana está trabalhando, está com a mão na massa, literalmente com a mão na massa aqui. A gente se reinventa. Bom, isso aqui, para começar, parece ser mais um quiosque do que uma fábrica de panificados. Exatamente. A Ana trabalhava, o pessoal, a maioria de Birubá conhece a Ana, lá do Instituto Federal, da escola, né? E ela era merendeira lá, cuidava da parte do almoxerifado. E ela ajudava a fazer o lanche para as crianças. Aí vinha o pão de milho, vinha o pão salvado, vinha o pão salgado, vinha a massa de pizza. E essas todas essas bolachas aí. Aí, o que surgiu? A Ana parou lá na escola, quando fidelizou, né? E daí surgiu a ideia dos amigos, né? A gente tinha o restaurante lá no Beco do Sol, depois lá no Refúgio, né? Quer dizer que a culinária sempre teve no meio da família. A gente tinha a pizzaria aqui, lembra? Lá em 90, 95, 96, a gente tinha a pizzaria. Não tinha nem a parte, não tinha o segundo piso ainda. Era a parte, tinha uma casa aqui no fundo, né? E agora a gente começou, você reinventou, já vai para seis anos, né? Que a dona Ana faz esses produtos aí. A gente começou devagarinho, né? E agora virou atividade mesmo, né? A gente já fornece para um monte de gente, né? Dona Ana, que coisa maravilhosa. Obrigado por nos receber aqui, né? No meio da produção, literalmente, o forno está ligado aqui, está quente, né? A senhora está aí com a louça para lavar, está aqui cortando um chocolate. Mas a gente está curioso para saber como entra esse dom, né? De fazer coisas tão boas e vendê-las aqui, né? Ganhando uma renda, podendo fazer um dinheirinho para sustentar, ajudar no sustento da casa. As receitas são de minha mãe. Minha mãe passou, a gente fazia muita bolacha quando era criança, né? A gente ajudava e fazia. Aí comecei com as receitas dela. E deu certo e o pessoal gosta muito. E quando que a senhora vendeu a primeira vez? Porque tem essa lembrança de quando faz, entrega para a família e tal. Mas quando isso virou negócio? Faz uns quatro, está cinco anos que eu faço já. No começo eu trabalhava na minha cozinha lá em cima, dentro de casa. Aos pouquinhos nós saímos com umas dez, quinze bandejinhas, né? Lembra desse dia, das primeiras vendas, os primeiros clientes? Sim, lembro sim. Até eu fazia, o Camargo saia vender. Depois, agora eu e eles saímos vendendo, nós dois juntas, né? Quanto faturaram no primeiro dia? Três e oitenta reais. Três e oitenta reais. Primeiras vezes. Agora está melhor, né? Cada vez melhor. Cada vez aumentando mais, né? E cada vez é bom, né? O pessoal gosta muito. Como é que é a tua rotina, né? De manhã já tem que sair produzindo? Como é que é feito esse trabalho? Sim, de manhã eu levanto cedo. Quando eu faço pão, tem que sair da cama cinco e meia, seis horas. Porque é mais no inverno, né? O inverno demora pra crescer. Então, a gente tem que pular cedo da cama, né? Pra fazer os pães. E a bolacha eu faço segunda e terça. Aí a gente embala terça de tardinha, tudo. Daí quarta de manhã eu faço pão, cirula, faço bolo salgado, faço bolo doce. Aí de tarde a gente vai pras vendas, né? E quantos produtos a senhora consegue produzir? Quantas receitas existem aí no total? Eu tenho umas dez, doze receitas de bolacha. Daí tem o pão sovado, pão de milho, bolo salgado. Bolo doce eu tenho de chocolate, de baunilha, de amendoim, de... Passam de quinze, né? Passam de quinze. Então a senhora faz algumas num dia, outras em outro? Sim. Faço bolacha, sim, segunda e terça eu faço uma. Na outra semana eu faço outras qualidades, né? E qual é a preferida? A preferida é pintada, manteiga e a de bombom. E a de amendoim agora tá saindo bastante também. A de mel também, o pessoal gosta muito. A senhora tem algum segredo? Tem algum toque assim que não dá pra revelar, mas que fica diferente no gosto depois? Tem, tem. Tem sim. É o amor, será, Camargo? É a dedicação. É a dedicação. O tempero tá no amor. É, eu gosto de fazer. Eu adoro fazer bolacha, eu gosto mesmo, sabe? Porque tu tem que gostar. Dá uma descansada. O Camargo já fez essa proposta, vamos parar, mas não tem. Vamos, eu, 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 às vezes eu digo pra ela, né? Vamos, vamos dar uma descansada, porque no sábado e no domingo eu acho que é um dia sagrado, um dia pra gente descansar. Pegar o dom. A Luísa, né, que é fila da Daia, né, ela adora empacotar, adora fazer, assim como adoram comer também, né, mas elas gostam de fazer. Então, vão, aí vai pegando o jeito. Eu acho que a coisa deve continuar, né? Mas o bric é bom, o negócio é bom. O bric é bom. A gente se reinventou, né, depois que eu parei na rádio, a gente se reinventou. Já vendia bem, né? A gente fornecia, inclusive, pros mercados. Tinha mercados aí que a gente fornecia, né? Mas a gente preferiu ficar com a nossa marca, né? Até o correto seria, né, produtos Dona Ana, mas como já tem aqui em Virubá produtos Dona Ana, uma outra amiga nossa aqui também, do mesmo ramo, né? Ela faz mais é doces e salgados, né, mais é produtos Dona Ana. Aí o pessoal, todo mundo, os amigos, não, não, acho que tem que ser alguma coisa relacionada a você, pessoal. Pessoal, todo mundo te conhece e tal, né? Aí o pessoal, a gente contratou uma nutricionista pra fazer os valores calóricos e aquilo que tem no produto, a descrição. Criamos uma etiqueta, vamos passar pra ela. Exatamente, o valor nutricional de cada item tá descrito aqui na etiqueta da Camargo Panificados. Olha só que legal, tem um emblema aqui, né? Um rótulo pra cada produto produzido. Pra cada produto, né? O símbolo é o pão de milho, né? Que tá aqui, ó. Esse é o carro-chefe. Esse vende, esse vende. É uma marca, é o milha-broto. Pro alemão é o milha-broto. Tem um segredo aí que é a massa cozida, a massa polenta. Eu te confesso que eu não sei como é que faz, mas a Ana faz, a Daya faz, né? Até a própria Camille, né? Que é o nosso nenê, também já aprendeu, já sabe fazer. E daí, tá aqui toda ela descrita, né? Criamos uma empresa, produzimos uma empresa. Hoje temos uma empresa, eu tenho a minha e a Ana tem a dela, né? E daí é isso aí, ó. E o pessoal, cada pouco a gente vai se reinventando, porque o pessoal pede. Que nem a bolacha de milho. Mas a Ana faz a de milho? Ah, a gente faz. Daí a gente tem os amigos, tem a dona Marli aqui, que trabalhou anos na padaria do Mercado Junx, que era colega da Ana. Que trabalharam 20, 16 anos lá no Instituto Federal, né? Onde é o Instituto Federal hoje, a Escola Agrícola antes. Então, uma passa pra outra. Mas o segredo mesmo, né? O produto mesmo. Que a bolacha de amendoim vem da dona Romana, né? Que é a minha sogra. Essa bolachinha goiabinha, também, né? Tem gente que faz, mas ela é o diferencial. É o diferencial, né? Outra, qualidade do produto. Pode ver a manteiga. Até a Ana tá trabalhando, não dá pra desligar lá, né? A bolacha de manteiga é uma bolacha sequinha, ó. Ó. É diferente, sabe? Então, qualidade do produto. Tem que manter o produto. É uma receita. Tudo é pesado, né? O pão sovado também, né? O pão sovado gira, mas não é muito. Mas o pão de milho é o carro-chefe, né? Imagina esse pão de milho aqui com melado e nata. Vamos cortar, já vamos cortar. Imagina quantas calorias não tem. Esse pão até de hoje de manhã, a gente já fez entrega hoje. Sobrou dois hoje de hoje de manhã. O pessoal às vezes pergunta, mas essa aqui como é que faz? A gente passa a receita. Ó, tá aqui a receita, né? E o pessoal diz, mas não ficou igual. Mas é a mão, é o jeito de fazer. É o jeito, é o tempo, é o lugar. O lugar, temperatura do forno, exatamente. Tem muitas variáveis aqui. E Camargo, dá vontade de voltar para o rádio aí depois, né? Uau, estamos falando de bocha. Olha, Andrei, o rádio sabe que é uma cachaça, né? E eu estou perto de me aposentar. O negócio agora é cuidar das netas. Está mais por casa. A gente construiu o quiosque, está aproveitando pouco. Então, eu gosto de pescar, gosto de sair, gosto de caçar, final de semana e coisa. Mas isso aqui é um canhão, viu? Isso aqui é uma cachaça. Isso aqui é pior que um vício, viu? Então, para te largar assim de sopetão, não é fácil, né? Mas são escolhas que a gente fez, né? Que dá saudade de dar. Já recebi convites de jornal, de rádio e tal, né? Mas eu ainda estou pensando, estou esperando aí ver se a minha aposentadoria sai. Acho que até o final do ano aí, acredito que sai. Já estou fazendo 60, batendo nos 60, né? Então, já tenho tempo de sobra, né? E aí o dia todo é assim, funcionando aí entre o fogão, a pia, os fornos, né? E o Camargo fica responsável depois de embalar e a senhora ajuda a entregar e vender ainda. Sim, ajuda a entregar e vender. Muito obrigada por ter nos visitado aí. Fico bem feliz. Certo. Obrigado também, Ademir. Eu que agradeço, Ademir. Até agradeço pela surpresa. Você é um... Sempre admirei o teu trabalho. Você é um guri esperto, né? Me emociono até porque você me chamou para trabalhar com você e eu disse, vou ver, vou resolver, né? Então, te agradeço de coração, tá? Sucesso para ti. Você tem um carinho muito grande na nossa comunidade. Eu acho que o Camargo não terminou a caminhada no rádio. Ainda tem mais um pouquinho para trilhar. Eu te agradeço e os meus amigos, eu saio na rua, as pessoas... Pô, Camargo, por que tu parou? Por que tu parou? Existem escolhas, às vezes, acontecimentos na vida da gente que marcam, né? E o rádio me marcou muito, né? O tempo que eu tive na Contribá também, quase 20 anos, né? Mas, assim, o carinho da comunidade, aonde eu vou, as pessoas que... Os meus amigos que me visitam, aonde eu vou caçar, aonde eu vou pescar, né? As pessoas me recebem muito bem, apesar do acontecido, né? De uma brincadeira que saiu aí, gerou num momento uma certa polêmica, mas as pessoas entenderam, né? Que era uma brincadeira, tratava-se de uma brincadeira, né? Mas eu optei por me resguardar, resguardar a minha família, né? Os meus amigos, mas eu agradeço, assim, pela grande amizade que eu tenho a nível de região, principalmente de vocês, os colegas de rádio que me apoiaram, que me ligaram, que todo mundo aqui de Ibirubá, principalmente a imprensa da região, aí todo mundo, né? Que me apoiou, que me deu força. Sucesso pra ti nessa tua empleitada nova aí, do jornal, né? E da rádio. Ai, tá fazendo sucesso aí no YouTube, viu? Tenha assistido aí. Parabéns, tá? Muito obrigado. Vamos tomar um café agora. Vamos tomar um café, vamos saborear das bolachas aqui da Camargo Panificados. Com as imagens do Eduardo Rosa, André Grave, para a redação integrada, Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacob. Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacob